Não precisa, cada vez que te peço pra ficar Até a noite tantos discos, fotos, salvas, lembranças compartilhadas no meu feed E quanto mais você temora, eu fico atordoado, não reflito, eu paro o disco, desempeno E se você não chegar até as onze e meia, eu encendei o nosso a casa inteira Ansioso, não sei mais o que fazer Acontece que meu coração não é como o dos outros Nesse meu jeito, vou te amando assim aos poucos, larga tudo pra comigo anoitecer Até a noite tantos discos, fotos, salvas, lembranças compartilhadas no meu feed E quanto mais você temora, eu fico atordoado, não reflito, eu paro o disco, desempeno E se você não chegar até as onze e meia, eu encendei o nosso a casa inteira Ansioso, não sei mais o que fazer Acontece que meu coração não é como o dos outros Nesse meu jeito, vou te amando assim aos poucos, larga tudo pra comigo anoitecer E se você não chegar até as onze e meia, eu encendei o nosso a casa inteira Ansioso, não sei mais o que fazer Acontece que eu não dependo de você pra nada Lição aprendida, vou seguir a estrada Mas largo tudo pra ir correndo te ver E aí Amém Amém